Graça e paz, o salmista no Salmo 126, versículo 3, declara Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres De fato, o nosso Deus é um Deus que trabalha de forma incessante e incansável por aqueles que lhe pertencem O próprio Senhor Jesus é quem nono ensina dizendo-nos que Deus criou o mundo em seis dias No sétimo descansou e depois jamais deixou de trabalhar O salmista diz-nos ainda que o guarda de Israel é aquele que não dorme e nem dormita Não cochila este Deus sempre atento, sempre vigilante, sempre providente Assistindo-nos nas nossas necessidades Desde a perspectiva da Bíblia Sagrada, o crente é alguém que deve estar alegre sempre Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, diz-nos o apóstolo Paulo E o motivo de toda a nossa alegria, esse estado constante de gratidão que experimentamos em nossas almas É justamente o reconhecimento de que Deus é conosco e é sempre por nós Sigamos em frente e que Ele sempre nos abençoe, em nome de Jesus E aí Obrigado.